Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho E eu venho notando que depois que eu fiz a segunda fazendinha aqui, eu venho notando que vira e mexe eu tenho problema com energia Então eu acho que é uma ótima oportunidade, aproveitar que eu tenho bastante aço, estou minerando aço aqui E eu estou com bastante componente, eu acho que eu vou aproveitar para dobrar essa minha produção aqui de energia Eu acho que só quatro não é mais o suficiente depois que eu fiz a segunda horta aqui Vira e mexe eu estou ficando sem eletricidade, deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui Vieram trumbos, eu matei os trumbos, por isso que eu estou com esse monte de carne aqui Vieram trumbos e cadê, é o tipo de carne aqui, eu lembro Carne de trumbo, veio quatro trumbos e múfalo Passou uns múfalo aqui, eu matei também E também veio uns lobos, a migração de lobo aqui também foi para o saco Aqui não passa nada, passou e eu meto bala Então eu acho que eu vou aproveitar essa minha fartura aqui no momento aqui E botar esse polvo aqui tudo para trabalhar Deixa eu só ver aqui Uma cópia disso aqui Dá um aqui né E o outro dá na reta, nessa reta aqui Então seria quatro né Então ficaria um aqui E um Aqui Mas eu vou proibir por enquanto a construção Porque se não eles vêm aqui e constroem né Esse filho da mãe Deixa eu ver como é que ficou Eu vou ter que fazer a parede de aço mesmo, não vai ter jeito Deixa eu já pegar isso aqui e já puxar para cá Tá certo essa distância aqui? Não, foi uma a mais É aqui ó Nossa eu cancelei Assim Aí boa Fecha aqui logo E aí eles conseguem construir tudo aqui dentro Depois eu Só solto aqui a produção Quando eu construir tudo isso aqui em volta Eu quebro essa parede aqui ó Então eu tenho a impressão que ficou Um pouco maior Não, pior que tá certo mesmo É isso mesmo O negócio gasta muito espaço Quero aumentar Talvez eu até aumente a quantidade de baterias Não quero ficar arriscando não Ficar sem eletricidade Eu tenho ainda a carne humana Mais uma infestaçãozinha de inseto E a bem né Vou acelerar aqui mais um pouco Vamos lá, vamos acelerar isso aqui Vamos botar para funcionar Os mecanoides ainda estão aqui embaixo Eu sinceramente eu não sei o que fazer Eu acho que talvez a minha melhor estratégia aqui Seria fazer um paredão aqui Tacar uma granada para destruir Esse escudo de morteiro aqui E finalizar com morteiros Eu acho que seria a minha melhor opção Veio dois ataques de mecanoide Por isso que tá Opa, o que que fez aqui de obra-prima? Casaco de pele humana obra-prima Ótimo Preciso vender isso aí Então eu tava pensando em fazer aqui Pra mandar cápsulas Mas aí Né A baixa temperatura Não permite que eu faça Que eu peça ajuda Né A baixa temperatura não deixa eu pedir ajuda Então eu acho que não adianta eu ser aliado dos caras Eu não posso pedir nada pra eles Não faz muito sentido não Fazer aliança no gelo marinho Viu Pra quem não sabe A baixa temperatura não deixa eu pedir ajuda Ó, tá vendo? Parou aqui as turbinas Se eu colocar quatro turbinas dessa aqui Pra produzir no talo Eu dificilmente vou ficar sem energia Se eu aumentar a quantidade de baterias que eu tenho Então eu acho que vale a pena Já tô com 426 de... Já vai fechar aqui E depois eu já posso finalizar Essa parte aqui E aí Eu vou fazer isso aqui, ó Qual que é a distância que uma granada pega? Tem alguém com granada? Yax se juntaram Muito bom, Yax Muito obrigado Pode vir Eles geram leite, não gera? É porque eu vou ter que fazer ração pra eles Eu não tenho mais carne humana Não posso Não dá pra manter esses bichos aqui E é um macho e uma fêmea, né? Beleza, vamos lá Já vamos passar o... A faca já nesses Yax Toma Mostra, já? Deixa eu já colocar o com aqui pra... E a Nina também Compulsão alimentar do Tini Ok Aqui tá tudo certo Só liberar a construção Aqui E aqui Nica irritada Vamos lá Eu preciso de alguém pra ir lá Quem é que poderia ir lá? O Fugly aqui Ele tá feliz o suficiente, né? Pegar o Fugly aqui Equipa essa granadinha Deixa eu só ver Qual que é a distância da granada Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mais fácil Acho que se eu clicar na granada Acho que eu consigo ver isso aqui mais facilmente, né? Informação Treze Ok Obrigado Deixa eu copiar isso aqui Então a partir daqui Um, dois, três, quatro, cinco Peraí, é mais fácil eu fazer isso aqui, né? Doze E aí pra eu me proteger Era pra ter soltado Doze Aqui Eu faria uma parede aqui Como é que quando eu tentar sair aqui pela diagonal Então vou fazer isso aqui, então Fazer assim Fazer isso aqui Acho que isso aqui vai funcionar bem Solta o preso Espero que não aconteça nada nesse meio tempo Tem telhado aqui Tem telhado aqui Removi Ah, ele é sem telhado Beleza Eu tenho 576 Eles ainda estão vindo pegar coisa aqui ainda Do cerco Que me fizeram Olha uma mancha de sangue Vindo embora Eu só preciso destruir isso aqui Eu destruindo isso aqui Acho que eu já fico mais tranquilo Eita Oh, quebrou a cama Do Tini Para Oh, louco Tá bravo mesmo Risco de colapso extremo Já foi Missão Os Mega Preguiça Profundo Alexios está entediado Ele quer observar como as pessoas Tata Soltaram um bando de 13 Mega Preguiças Caçadoras de Humano Para atacar você Opa Interessante essa missão Em troca pelo seu acordo Ele irá enviar cápsulas de transporte Contém 1500 Colete de Syfox Obra Prima e Prata Tem esse favorzinho real Tem um leitor psíquico Mais 54 de ouro Eu acho que eu vou aceitar isso aqui Ou eu não posso? Ainda chegou um dia de Sari aqui Se você aceitar Os 3 Decadas de Humanos Vão chegar em Gabriel Em 17 horas Quem aceitou a missão Receberá aceito e favor real Leitor psíquico e ouro Oferece capacidade limitada De leitura da mente Melhorando a capacidade do usuário De obter vantagem Em negociações Em situações sociais O efeito é proporcionar Sensibilidade psíquica do usuário Eu comei a mente dos caras Onde você pensa que você vai, mano Ah, você está indo construir, né? Espera aí Eu acho que se eu construir Nessa área aqui Eu acho que eu vou acordar Esse bicho, não vou? Então Vou fazer diferente Eu posso controlar esses caras tudo Se eles morrerem Não tem problema Então, mano Sobrou pra vocês Tem um escudo de bala aqui Beleza Daqui de dentro Eu consigo acertar É, vou apelar Vou apelar Não vou conseguir destruir Trinta e oito Mano, eles não conseguiram destruir E eu acordei os bichos tudo Ah, socorro Swellen Deu ruim, mano Deu ruizaço Swellen Liga lá O restante Vem pra cá Bom, essas armadilhas Vai segurar a maior parte O problema mesmo aqui É a centopeia, né? É, a centopeia é o maior problema Putz, pior que vai vir Treze mega preguiça Tá, deixa eu ver aqui O Fugly Equipa o pulso eletromagnético E A Nika Equipa O lançador De pulso eletro Vem pra cá O Fugly Vem pra cá Fugly Que você vai Segurar aí O rojão Putz, eu tinha que dar um passo Pra frente Nisso aqui Vem pra cá, Nika E você Fica tacando o pulso eletromagnético Aqui Nossa As armadilhas deram certo Caramba, mano Eu não imaginei que aqueles caras Iam tomar esse pau todo, não Vou a Nika Você também Assim É o maior problema É esse aqui Nossa, mas a Nika errou feio Sou ela, hein? Estunou Estunou, estunou Estunou, para É a regra do jogo Tá Eu não vou resgatar esses caras, mano Eu quero pegar isso aqui É, tem dois escudos aqui, né? Eu acho que o que me lascou Foi esse escudo aqui, ó Acho que os de trás Não estavam conseguindo acertar o tiro Vamos fazer o seguinte, então Vamos fazer o seguinte, então O Fugly Ele pode equipar Cinto escudo Velocidade baixa Ok Gabriel Prioriza isso aqui Não, não é limpando, meu filho Beleza Ok, só preciso fechar esse pedaço aqui, né? É o mais importante Eu não acredito que as Mega Preguiça vão conseguir atravessar isso aqui, não Esses caras se lascaram muito, mano Eles se lascaram muito, muito, muito Eu acho que essas armas é tudo biocodificado É Vai morrendo aí, mano Botates O nome do cara Acelera, vamos lá Vai, Gabriel Prioriza isso aqui Primeiro, depois faz o resto Porque essas duas tem que fechar Opa, mais aço Longe Nossa, muito longe Não vou nem olhar Vai morrendo aí, povo Eu não posso desvestir eles Com certeza Eu tomo o debuff Porque eles morreram? Não Só o prisioneiro Que morreu faz tempo já Só esperar as Mega Preguiça agora, né? Vai morrendo aí, gente Acelerar Morte Eles não vão estragar mesmo lá onde eles estão Ok, ainda tenho 115 de aço Agora eu tenho várias turbinas Tenho 8 turbinas agora Acho que agora eu não vou ter mais problema com a energia Aí, veio Suelen Liga isso aqui E o resto Vem pra cá São 13 Oh O que vocês estão fazendo aí? Tá bom Eles não vão conseguir passar, mano Não vão Não tem como Não tem como É impossível Eu tô Eu tô falando pra ver Eles vêm com o Skarya, né? Ah, mano Que sacanagem Isso não é certo É uma missão O Fugly No dia nem tá aqui Você vem pra cá A Eleni vem pra cá A Nina pode cair mesmo O Tony pode vir pra cá A Tini vem pra cá É, eles chegaram perto, né? Mega preguiça é fortinha Esse é um filhote Tem mais um ainda? O bicho não morre Caiu Eu consigo Finalizar pra que não Não, o Skarya ainda mata Mesmo atacando corpo a corpo Parece que mata ainda Parece que apodrece Tini Vai se curar, mano Vai se curar como? O cara tá Resgatar Tini Saúde Morre em 4 horas Meu Deus É, não adianta A Skarya Só alguns só que não tem, né? Os que tem Não adianta Deixa eu ver Vamos ver Saúde Não, ele tem sim Ah, é que só não tá morto ainda Esses 3 aqui não tão morto Eu acho que mesmo se eu tentar salvar esse bicho Eu acho que ele não perde essa doença aqui É, não tem muito o que fazer, não Só deixar o povo se curar mesmo agora É... Bom, pelo menos eu limpei os mecanoides que viriam pra cima, né? Agora eu preciso limpar esses daqui Só que eles tão com a vantagem do escudo agora É, vai ter que ficar pro próximo episódio mesmo Vai ter que ficar pro próximo episódio Porque aqui... Já deu o que tinha que dar Pelo menos agora eu não tenho mais problema com eletricidade, né? Acredito eu Acho que talvez eu faça mais algumas baterias Mas eu gastei todo o meu aço, ó O que eu tenho de aço tá aqui, ó 113 Vamos desligar aqui Gabriel Tá todo mundo muito machucado Preciso fechar isso aqui, ó Ó, o Gabriel morre em 6 horas Kwon morre em 10 14 Tony tá ok Nina tá ok Tini tá ok Nika morre em 7 E um não morre Fugly tá ok Quem morre primeiro é o Gabriel mesmo, né? 6 horas E a mulher dele não tá nem aí, ó Tá tratando o restante do povo, ó Prioriza seu marido Tem um cara vivo ainda aqui É, não foi uma boa ideia vocês terem vindo pra cá, mano Ah, peraí Eu não recebi a recompensa? Ah, recebi, tá aqui Hum, produtos variados Isso é muito bom A Arlene tá machucada Como é que tá a saúde da Arlene morre em 13 horas Ok, beleza Vou finalizar esse episódio por aqui A gente continua desse ponto aqui no próximo Pra gente não perder o fio da meada aqui Beleza? A gente se vê lá Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo